oi todo mundo gente seguinte mais um jornal nacional no aia e como é que tá um dia de vocês como é que foi tudo meu foi meio merda foi meio bosta mas acreditado vamos fazer o que oi eu sou o luiz e você tá no canal aquele fã já se inscreve se não é inscrito ative as notificações para ficar sabendo quando tem outros vídeos é bem importante também que você ó já deixe seu like né para eu saber que você está gostando do vídeo e para ajudar também o crescimento do canal hoje as coisas ficaram bem legais porque assim nós tivemos fotinhas da daina daina postou várias fotinhos no story e nós também tivemos fotinhas da normani no instagram normani que tava aí no negócio de uma parceria com uma puma quer dizer seria nova selena gomes a contratada pela puma normani vai dominar o mundo já está entrando aí tá no ramo da moda não é mesmo dominando o mundo vou falar em dominação de mundo é e vendas também né patrocinador dessas coisas o chão está aí parece que lançando o signature né o perfume dele versão 2 quer dizer bicho eu não tive o 1 imagine o 2 eu vou esperar a edição vinte chão para poder ter dinheiro para comprar e nem garanto nem garanto talvez eu nem tenha mesmo e os meninos do bts ultrapassaram aí é o justin no billboard social 50 né é de mais tempo em primeiro lugar até então o justin artista estava mais tempo em primeiro lugar mas né os meninos do bts ultrapassaram aí o povo fica tudo de mimimi sabe gente eu não aguento mais isso porque aí o fandom do bts alguns alguns armas porque as armas que eu conheço são sensatas são maravilhosas mas tem umas armas que sabe fica aí expondo né ao ridículo porque não pode ver uma vergonha e quer passar né mas aí por outro lado também tem umas believers que ficam né fazendo umas intrigas bestas e eu só tô aqui ó tomando meu refrigerante na pipoca porque eu não tô nem aí pra isso o bts são talentosíssimos e merecem tanto quanto o justin e outros artistas também merecem e não é porque tá em primeiro segundo e terceiro que não mereço não é mesmo ai eu fico tão chateado com esses negócios tão triste com isso eu fico imaginando nadio não merece isso nadio não merece umas armas dessas e por falar em merecer ou não merecer na verdade não tem nada a ver com merecer ou não a gente eu amei essa foto em primeiro lugar eu amei essa foto da taylor taylor rainha aí no show dela mas o que eu amei demais foi ela cantando invencible música aí do seu primeiro álbum né e tipo ela falou que ela tá gostando muito nessa tour e tal e de como é bacana ela conversar com as pessoas no meeting great e conhecer um rapaz que disse que né depois de ouvir essa música ele foi e se assumiu e tipo ela contou essa história o rapaz foi super feliz é óbvio viu né porque imagine ela cantou na reputation tour uma música que ela fez lá atrás bem no início da carreira ela tem feito isso também na na no show da reputation mas ainda contou essa história que ela ouviu né na no meeting great quer dizer rainha depois disso gente não existe mais homofobia no mundo que a taylor swift está aí ó fazendo a paz mundial e choca zero pessoas não estou chocado com isso porque pelo sempre foi um bolinho maravilhoso né as pessoas que nunca conseguiram compreendê-la pessoas ridículas né porque as pessoas sensatas sempre souberam disso estiveram contigo e por falar em estiveram ou não estiveram gente tá rolando é coisa viu sobre ainda sobre as entrevistas que a lauren deu no team choice awards ontem eu falei se não me engano né dela falando da camila antes de ontem também teve outra treta lá mas hoje eu estou falando de que o casamento dela com o pai bush será que vai rolar espero que não mas eu acho que ela também não quer não gente mas enfim eu não duvido de nada mais nessa vida na entrevista né o rapaz né falando com ela lá ela disse que os fãs estão dando muita liberdade pra ela né de ela fazer as coisas e pipipi papapó né essas conversas de sempre mas foi chamou ela de lauren dolan e ela fez não não existe isso de lauren dolan deus é mais mentira que a miss 12 é mais mas ela falou que não existia isso só que ela disse o seguinte deixa eu ler aqui que eu acho melhor não é não nada de lauren dolan sim é a gente vai legalizar kkk não é brincadeira você não brinca comigo você não brinca com os meus sentimentos eu sou cardíaco lauren pelo amor de deus uma coisa que eu fiquei meio assim gente paz desculpa tá mas eu vou ter que fazer esse trocadilho né ela falando de tutar ela e ela bota a palavra legalizar no meio quer dizer legalização não quero lauren legalizar as maconhas você gosta não é aqui no brasil não é legalizado então você não pode entrar aqui mas mas lauren é seu casamento também não é legalizado no brasil ok porque aqui no brasil a gente não aceita casamento de anjo com embuste e por falar em lauren né por falar em anjos vamos falar de quem de você é você come camila cabelho que a gente rolou essa treta ideia de casamento de lauren com embuste mas rolou também camila cabelho e charlie x66 eu não sei qual nome da menina mas é charlie maravilhosa eu achando um bolinho mas assim estão dizendo né que a camila e o método né de girl tinham terminado mas assim eu acho que não mas sim estão dizendo mas eu acho que não é verdade mas eles estão dizendo aí fica a critério de vocês acreditarem só que aí é tem um videozinho rolando da charlie com a camila ouvindo reputação roubino ou em dela e queira né na reputação tu tirando as fotinhos e aí a camila vai ó por trás da menina e dá aquela encoxada e aí as pessoas estão dizendo luiz será que elas não estão se brigando que a camila não está encoxando na menina porque elas estão tendo caro eu digo gente pelo amor de deus que acredita nisso às vezes eu acredito né às vezes eu faço os vídeos acreditando mas assim quem acredita nisso de verdade não é mesmo eu vou dizer vocês que é verdade claro que vou porque estou aqui pra isso queria queria porque assim gente tipo cameron mas assim já que não está sendo possível antes uma charlie xx do que um guru na verdade então assim aprovo e detalhe não só eu que aprovo mas quem viu aí que recentemente ela até curtiu uma foto da camila junto com a charlie e a taylor no instagram da taylor aí muita gente vai dizer a luiz mas isso é porque ela ela segue a a charlie ela não quer que tem curtir e eu concordo com você mas eu não estou aqui apenas para dizer que eu concordo eu estou aqui para a fanfica toda e a minha fanfic diz que o seguinte se camila estiver realmente ficando com a charlie a lori está aprovando o relacionamento se bem que não foi muito sentido isso né até porque se camila estiver ficando mesmo a lori não tem que aprovar ou desaprovar nada enfim gente esqueçam tudo que eu disse né isso aqui não tem nada com a realidade porque depois vão ficar aí no comentário ai mas isso é ridículo você é ridículo eu sou ridículo mesmo não sou ridículo mas estou pagando as minhas contas eu fiquei toda mas calma o que temos de concreto é né vamos resumir aqui lori na entrevista lá dizendo que é brincando de casamento contagem temos isso concreto tem um concreto também não é curtindo foto com camila concreto e tem um concreto concreto tampou ó com contrato falar de itaí falar de lori a gente lembra logo de um contato e temos concreto também camila abraçando a charlie xxx é amizade é amizade é namoro é namoro ninguém sabe quer dizer amizade mas podia ser namoro então assim só deus sabe e a lambida do dia de hoje a gente vai ficar sério precisa de uma água aqui agora a lambida do dia de hoje a gente vai ficar com o zachary levine né o nosso shazam na academia eu quando abri eu sempre vejo os stories dele quando eu abri esse eu falei é mais um story maravilhoso do zé mas era muito além disso e fiquei todo molhado na hora mas é a realidade tive que colocar aqui pra vocês lamberem comigo afi luiz não gostei não me do dia de hoje meu deus que ridículo este homem sou imunda ó gente eu ia até gritar que essa é imunda mas eu não vou gritar não porque é até pecado sabe até pecado a pessoa dizer um negócio desse do zachary levine muito pecado então assim imunda tudo bem você não quer lamber não gosta aí é um problema seu falando problema seu papo vital problema seu então assim gente não vamos reclamar sabe com a imunda hoje às vezes é uma doença que a pessoa tem e por isso que não consegue né se ver a beleza do zachary levine mais para as pessoas sensatas como eu bora lamber aí o som daquela música supimpa e aí bebê vai chutar ou vai lamber vai morder ou vai bater me fala quero saber e aí bebê vai chutar ou vai lamber vai morder ou vai bater é você quem vai jover mas agora quero saber de vocês gente quer que vocês acham de tudo isso comenta aí embaixo eu quero ficar sabendo a gente se vê no próximo vídeo então é isso falou tchau 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 tchau